Salve rapaziada, quem tá falando é o rap é fiel, venham convocar geral pra domingo, tá ligado? Dia 17 de abril, às 16 horas, primeira roda cultural de queimados, Baixada Fluminense. Vários grupos presentes, valeu? Não tem desculpa irmão, cola pesado, vem, vem geral, chama geral parceiro, evento gratuito, valeu? Como diz meu parceiro marechal, não tá faltando rap, tá faltando é rap de verdade. O endereço tá aqui no final do vídeo, tamo junto, até lá.